Ele é o sol, ele é o sol, e não há ninguém, ele está em mim. Um pregó, vindo ao cor, ele é a vida, seus teus luzes são brilhantes. E o somriure extravagant, no hi és, é perduda, va marxar lluny del meu avanç e sempre estará no meu port. E o somriure extravagant, no hi és, é perduda, seus teus luzes são brilhantes. E o somriure extravagant, no hi és, é perduda, seus teus luzes são brilhantes. E o somriure extravagant, no hi és, é perduda, seus teus luzes são brilhantes. E o somriure extravagant, no hi és, é perduda, seus teus luzes são brilhantes.